Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro. Eu sou a Flávia Gaspar e esse é o Morning Call do Safra. E hoje estamos aqui com Luana Nunes. Tudo bem, Luana? Bom dia, tudo certo com você, Flávia? Bom dia, tudo bem também. E vamos para os destaques do mercado ontem, dia de decisão de taxa de juros por aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. A Bolsa encerrou a quarta-feira em queda de 0,90%, cotada a 133.748 pontos. Na semana, o Ibovespa já acumula desvalorização de 0,84%. Já o dólar, reagindo à queda de taxa de juros nos Estados Unidos, fechou o dia em queda de 0,46%, cotado a R$ 5,46. Quando olhamos os desempenhos setoriais da Bolsa, petróleo e gás têm destaque negativo no pregão de ontem, se desvalorizando 2,05%. Já o setor de saúde é o setor que teve destaque positivo, com valorização de 0,63%. O destaque positivo do pregão de ontem fica com Braskem, que se valorizou 4,76%. Já na ponta negativa, azul, encerrou o dia se desvalorizando 10,08%. E vamos para os destaques da agenda de hoje. Dados dos Estados Unidos divulgados hoje, pedido de seguro-desemprego, período de setembro e a nossa projeção são de R$ 230 mil. Nos Estados Unidos também sai o índice líder da economia e vendas de casas existentes. Vamos para os índices e commodities, mercado operando de forma positiva ao redor do mundo, reagindo à decisão do FED de cortar juros da maior economia do mundo. O mercado futuro lá nos Estados Unidos operando em alta, S&P com alta de 1,66%, assim como Bolsa na Europa, mercado à vista em alta de 1,77%. Na Ásia, tanto Japão quanto China fecharam em alta. Petróleo, mercado futuro também operando em alta de 0,86%, petróleo cotado a US$ 74,28 o barril. E o fechamento do minério de ferro em alta de 2,07%, cotado a US$ 92,60 a tonelada. Luana Nunes, quais são os seus destaques? Iniciamos a cobertura de Marco Polo, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 11,10 por ação, implicando em um potencial de ganho de 39%. Um dos pilares da nossa tese é que, após anos de renovação de frota abaixo do ideal, agravada pela pandemia, a idade média da frota brasileira atingiu o pico de 11,3 anos. Isso indica uma clara necessidade de renovação da frota, o que deve suportar maiores volumes para a Marco Polo. Além disso, esperamos que a Marco Polo sustente uma margem ebítida saudável, devido ao melhor mix de vendas, ganhos de eficiência e um ambiente competitivo mais racional, dadas as perspectivas limitadas de expansão de capacidade no curto prazo e as restrições financeiras dos concorrentes. A empresa está negociando a 5,6 vezes ebítida, um desconto de 39% para a média histórica e 15% para os pares internacionais. A recomendação do dia é uma compra em uso e mínimas. O papel rompe a região das médias curtas e uma resistência anterior e já sinaliza um repique no curto prazo. O alvo dessa oportunidade fica próximo à região de 6,60 e o stop é abaixo das mínimas anteriores em 5,90. Segue valendo a entrada, uma compra em uso e minas. Esses foram os destaques dessa quinta-feira. Se você quiser ficar bem informado, acesse o nosso portal de notícias oespecialista.com.br. Excelentes negócios e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí